Espaços religiosos. Eu recebo muitas mensagens de gente em todo o Brasil me perguntando Léo, dá para fazer a campanha dentro de igrejas como esta, por exemplo? Ou igrejas evangélicas dentro de um centro espírita, dentro de um terreiro de umbanda, de candomblé? Como é que é isso? É possível? Sim, gente. Aonde quer que tenha gente, é possível levar a campanha para falar sobre saúde mental, sobre saúde emocional. Este é o nosso objetivo. E dentro desses espaços religiosos, as pessoas aceitam que nós falemos sobre os assuntos da saúde emocional, sobre os assuntos da saúde mental. Nós podemos levar muita informação, muita psicoeducação para dentro também de espaços religiosos. Sempre de maneira laica, nós estamos falando sobre saúde mental, sobre saúde emocional, promovendo saúde emocional e combatendo o adoecimento mental e emocional. Então é possível sim levar os nossos assuntos, os nossos conhecimentos, as nossas discussões sobre psicoeducação para estes espaços também. Como fazer isso? Bom, desde 2014, desde a primeira edição da campanha, o que nós fazemos? Nós fizemos muito isso aqui em Uberlândia, tanto em igreja quanto em centro espírita. E também em alguns terreiros de umbanda, candomblé, na cidade. Primeiramente, você vai, vai você, vai o seu grupo de amigos, de amigas, reúne aí os psicólogos, mais os assistentes sociais. Quem estiver participando da campanha, vai lá, entre em contato com o líder do espaço. É o padre? É o pastor? Vai falar com quem coordena o espaço. Vai apresentar a campanha. Leva seu celular. Mostre imagens da campanha no Facebook. Mostra vídeos. Leva o documento que você pode ter. Imprime o documento no PDF, quem cuida da mente, cuida da vida. Mostra que a campanha existe desde 2014. E assim como a campanha Outubro Rosa, Novembro Azul, a campanha Janeiro Branco tem um propósito, que é fazer com que as pessoas entrem em contato com um assunto muito importante. São os cuidados com as emoções, os cuidados com os sentimentos, os nossos próprios relacionamentos. É psicoeducação pura. Mostra todos esses documentos. Deixa, talvez, um documento, uma solicitação para que seja possível usar o espaço e fazer a campanha. Uma ideia é, durante uma missa, antes ou depois, durante um encontro religioso, a prática religiosa do espaço, você peça licença, combinado com quem dirige o espaço, para falar. Pode ser durante o processo religioso em curso e aí o líder do espaço vai lhe oferecer a palavra para que você fale por 5, 10, 15 minutos sobre a importância de nós cuidarmos da mente, das emoções. Ok? Mas não, você pode combinar um horário para que as pessoas que frequentam o lugar encontrem com você, encontrem com este líder, sentem, todo mundo senta em circo, senta no chão, senta numa cadeira, use os bancos, o espaço do local, em frente ao local e vá discutir sobre saúde emocional, sobre saúde mental. Essa é a beleza da campanha. Criar estratégias, oportunidades para que as pessoas pensem sobre estes assuntos. Combinando com cada líder, dá muito certo, já deu muito certo, as pessoas querem, agrega valor ao espaço e isso promove muita saúde mental. Basta conversar e combinar, mostrando que a campanha já existe há um bom tempo e que ela é séria e tem muito a oferecer à sociedade.